Replicantes para nós, pela máquina! A CIDADE NO BRASIL REC na caranga, muito louca pra dar banda Cheque na cadeira, resfriada de faranga Prancha importada, assombrando a meninada Corpo de atleta e o rosto de baby johnson É, mas quando entra na água É, na primeira abraçada É, ele não valeu a nada, ele não surfa nada Ele não surfa nada Tem duas pessoas que sabem que só rabem ao meio-dia Filho da herança, bilionária, tua tia Vai pra Nova York Advocacia É, mas quando entra na água É, na primeira abraçada É, ele não valeu a nada, ele não surfa nada Aterino surfa nada É, na primeira abraçada Oh! Sufa essa calhorda! Vai! Sufa na outra borda! Oh! Sufa essa calhorda! Vai! 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 Tem duas três chaves que sobe ao meio-dia Vem da herança milionária do Matia Vai pra Nova Orca estudar Advocacia! É! Mas quando entra na água É! Na primeira abraçada É! Ele não valeu a nada Ele não surfa nada Ele não surfa nada É! Mas quando entra na água É! Na primeira abraçada É! Ele não valeu a nada Ele não surfa nada Ele não surfa nada 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 Não Ele não surfa absolutamente nada Nada!